Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual, estou aqui em Rio Rufino, capital nacional do Vime, com o nosso candidato a vereador, o Lindonei, com o número 22-322. Isso mesmo, né, Lindonei? Conte um pouquinho da tua história para nós. Bom, deputado, eu sou filho de agricultor, já foi vereador, meu pai, Dionísio Nuremberg, já teve uma legislação aqui dentro do Rio Rufino. Então, minha inspiração é ele, porque quando ele foi vereador, eu estava junto com ele toda a vida. Então, da família, o único político, eu acho que sou eu, né, porque os outros não se metem na política, mas... e a gente está toda a vida aqui mexendo com agricultura, com obras, na parte social também. Então, a gente tem uma ideia, assim, de mudar um pouco o Rufino, né, porque ele está sendo hoje muito monopolizado demais. Então, a gente quer um pouco, lidar um pouco mais com o povo, né, na agricultura, na saúde, melhorar um pouco. Então, o nosso candidato a vereador aqui, o Lindonei, 22-322, já vem de uma origem da família, né, que é político, pai, ele tem essa vontade de conseguir transformar, de legislar, trazer recursos aqui para o Rio Rufino. Por isso, estou avalizando a candidatura do Lindonei, para que você vote nele, dê uma força para ele, para que ele possa representar o povo agora, a partir de 2025. Me diz uma coisa, o que vai... quais são os seus principais bandeiras? Não, vou fazer... lutar por isso, trabalhar nesse setor aqui, para que a gente possa fazer melhor. Eu quero brigar um pouco, assim, pelo esporte, né, que está meio desdeixado no município também, né, a agricultura também, as associações que foi desmanchada e eu trabalhei muito em cima disso quando eu trabalhei em Rio do Campo, né, eu trabalhei dois anos em Rio do Campo, então a gente trabalhou com associações. Rio do Campo a gente abriu 13 associações e hoje funciona direitinho, né, então o município de Rio Rufino precisava de associações também. Então, se a gente trabalhasse em cima dessa área, criando associações, não só na agricultura, mas em outras partes, né, na parte social também, que antigamente Rio Rufino tinha um clube social, hoje não existe mais, né, hoje até os idosos estão parados, que não sabem mais o que fazem, né, da vida. Então, a gente vai brigar um pouco em cima disso, né. Bom, então o nosso candidato aqui é vereador em Rio Rufino, Lindonei, 22-322. Então, suas considerações finais, Lindonei? Peço o voto de vocês, a confiança também, né, porque a gente já vem trabalhando aí há muito tempo dentro do município, né, e eu trabalhei já na prefeitura, 13 anos, saí da prefeitura também, então todo mundo já me conhece aqui dentro. Estou 48 anos aqui dentro de Rio Rufino, né, não nasci aqui, nasci em Aurora, mas me criei aqui dentro, sou filho de criação, né, do município. E peço o seu voto, peço para mim, para o Ademar e para a Irânia, né, 11, para mim é 22-322. Boa, contamos contigo. Grande abraço e muito obrigado. Boa, contamos contigo.